É de Salvador e o João do César Vocês vão presenciar o Badone Mestre Rapaziada, passou muito barulho pro meu parceiro de Salvador Vandal, faz barulho de verdade nessa porra Eu não te amo e não vou falar de novo Te caminhar pra cima, tudo é bom Vai ser bala e fogo, bala e fogo, bala e fogo Se caminhar pra cima, vai ser bala e fogo Eu não te amo e não vou falar de novo Te caminhar pra cima, tudo é bom Vai ser bala e fogo, bala e fogo, bala e fogo Se caminhar pra cima, bala e fogo A vida não é bom que eu também é Essa balança de francilão que meu parceiro quer Dê um certo, bala e feira, casa pelo meu parceiro quer A seu dedo e avisa aquela puta, quem tá dores de pé Se tiver verdade escondes, a fim que o vento é Tô sempre banano, carcelando os inimigos né Tipo o cabo, então tá lá, tipo o pai de rolo né Deixa que eu tomo a minha, na construção né Eu não quero nada deles, só quero que a mulher Eu não quero nada deles, exceto pelo certo, só nascer E os brasileiros, votam pelo quê? Minha existência é, eu não te amo e não vou falar de novo Vai ser bala e fogo, bala e fogo, bala e fogo, bala e fogo Eu não te amo e não vou falar de novo Do meu ponto e vai ser bala e fogo, bala e fogo, bala e fogo Vai ser bala e fogo Eu não te amo e não vou falar de novo Se torne a minha, vai ser bala e fogo, bala e fogo, bala e fogo Calminha pra cima, vai sofora Ele vai ser bala e fogo, bala e fogo E se eu ainda ganho o brano e latim, eu latim Mas se eu de sangue é pra terra, mas eu que sou malmissi Eu não sei nada, Davi, quero você como venho Cheio de magro e cumpa Na neve de Buenos Aires Fraco, deixa eu te Tá no céu da Bahia Em diamante, que lá De Varataras, vadia Passou no estilo, vadia Que um dia acaba agonir Não quis rimar, vou lá bem Quando há o depício e gol, pati Sim! Sem maldade, sem maldade, sem maldade Vandal, Vandal O bagulho é o seguinte Faz barulho Pra todos os funcionários dessa casa Do segurança A limpeza Tá ligado? Faz barulho Pra quem tá proporcionando Esse dia maravilhoso a vocês Sem Deus, meu nome é Vandal Faz barulho pro Raikaz Rapaziada É de Salvador pro mundo, certo? Um dos rap mais surdos que eu escutei Faz barulho Faz barulho de verdade Pra Vandal nessa porra Faz barulho de verdade Eeeeh! Tchau! 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 E aí